Bom, galera, a gente vai continuar aí. Na última aula a gente estava falando sobre calor específico, calor latente, e aí resolveu um exercício aqui. Nesse exercício a gente tem 400 gramas de água a 40 graus Celsius, então a massa da água eu chamei de MA, e o teto inicial da água é 40 graus Celsius. A gente tem gelo, 200 gramas de gelo, a uma temperatura inicial de menos 15 graus Celsius, e esse sistema entra em equilíbrio. E aí ele quer saber qual temperatura que está esse equilíbrio térmico, em qual temperatura que é. E geralmente vão cair vários exercícios desse tipo, em que mistura gelo ou água, e a gente tem um jeito melhor de a gente fazer, que é o que a gente vai fazer aqui. Ele também fala que o calor específico da água é 1, caloria por grama por grau Celsius, e o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama por grau, e o calor latente é 80 calorias por grau. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai analisar a quantidade de calor que é usada para resfriar a água até 0 graus Celsius. Depois a gente vai ver quanto de calor vai ser necessário para esquentar o gelo até 0 graus Celsius, e depois a gente vai resolver. Então para resfriar até 0 graus Celsius. O que é isso? Ele está falando que a temperatura final é 0. Então vamos lá. Lembrando da equação, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então aí, como a variação de temperatura é final menos inicial, o final é 0 e o inicial é 40. Então fica 0 menos 40. Então fica menos 40. Isso tudo dá menos 16 mil calorias. E por que está dando negativo? Está dando negativo porque o sistema está fornecendo energia. Certo? Então é como se estivesse saindo calor do sistema. A água está saindo para fora. Mas é verdade, vai estar saindo para fora. Vai estar sendo trocado com o gelo. Mas é por isso que fica negativo. É uma conversão. O calor cedido fica sendo negativo. E aí a gente vai aquecer o gelo até 0 graus Celsius. E ver quantas coloreias que a gente vai precisar. Então, se a variação de temperatura é final menos inicial, é 0 menos menos 15. Menos com menos dá mais. Então fica 15 vezes 100, que dá 1.500 calorias. E aí você está vendo que aqui a gente tinha sobrando 16 mil. E a gente gastou 1.500 dessas. Então ainda tem menos 1.400, menos 14.500 calorias que foram cedidas. Ou seja, elas vão servir para fundir ou esquentar. Certo? E aí a gente vê isso. Como está sobrando calor cedido, então vai derreter o gelo e vai aquecer a água se for possível. Agora se tivesse sobrado um calor positivo, seria que estavam tendo mais calor recebido. Ou seja, esfriar a água ou fazer ela virar gelo. Certo? Então como sobrou calor negativo, calor cedido, ele vai ser utilizado para fundir uma certa massa de gelo. que já está a zero grau Celsius. Então beleza. A gente faz esse calor que sobrou, que é menos 14.500. Mas como a gente está falando agora de calor latente, não tem por que a gente diferenciar. Então a gente já coloca em módulo. Então fica 14.500 e agora a massa vezes 80, que é o calor latente do gelo. E a gente vai ver quantos gramas de gelo foram fundidos, que foram derretidos, que viraram água. Então 181,25 gramas de gelo viraram água. E isso, como é calor latente, calor latente não varia a temperatura, só varia o estado. Então ele foi para o estado líquido. Então o que a gente viu? Tínhamos 400 gramas de água, que a gente fez aqui, ia até zero grau Celsius. Depois 181,25 gramas de água, que também estavam a zero grau Celsius, que foi o gelo, a parte do gelo que derreteu. E tem uma parte de gelo que não derreteu, que era 18,75 gramas de gelo. Só que ele também estava a zero grau Celsius. Como não sobrou mais calor, não tem como ceder esse calor para esse resto de gelo, para que ele virasse água e para que ele esquentasse mais ainda depois. Então como não teve esse calor, ele continuou como gelo a zero grau Celsius. Então o sistema entrou em equilíbrio térmico a zero grau Celsius. Certo? E aí, esse sistema aí vai ser... Esse sisteminha de resolução vai ser muito importante, Por causa que, na maioria das vezes que tratar calor específico e calor latente, calor sensível e calor latente juntos, Geralmente vai estar tratando do gelo e da água. E a água e o gelo entram em equilíbrio térmico a zero grau Celsius. Só que aí, desse jeito que a gente resolve, a gente sabe quantos gramas estão em cada estado. Fica, geralmente, alguns exercícios pedem isso também. Então ele poderia perguntar quantos gramas de água a gente tem no final disso e quanto de gelo a gente tem. Aí você ia encontrar que tem 581,25 gramas de água e 18,75 gramas de gelo. Então essa é uma resolução completa que abrange várias coisas. E agora a gente vai falar de gases perfeitos. A gente vai ter mais ou menos um método de estudo desses gases. Então, na mecânica a gente fala sobre massas pontuais, como que elas se comportam e tal. Depois a gente vai falar um pouco sobre dinâmica, a gente vai falar um pouco sobre alguns corpos massivos e tal. Aí você sabe como os sólidos se comportam. Como que é a variabilidade, aceleração, posição. E aí, depois a gente fala sobre fluidos. Como que são os fluidos, pressão. Como que a pressão varia em relação à altura. O que é o impulso e tal. E tudo isso que rege os fluidos. E a gente foca bastante em líquidos e tal. Mas a gente fala muito pouco sobre gases. E agora a gente vai falar sobre gases. E a gente tem um método específico de estudar eles. A gente vai falar sobre gases perfeitos. Ou gases ideais. E o que são isso? São algumas condições que a gente coloca para esses nossos gases. Então, imagine na sua cabeça aí um recipiente. De formato, do jeito que você quiser. Vou pensar aqui em um cilindro. Eu. E aí, dentro de lá a gente coloca algum gás e tal. E a gente quer idealizar com esse gás. Como que a gente quer que ele seja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele não tenha interações significativas entre essas partículas. Ou seja, uma não vai começar a rodar ao redor da outra. A gente não vai considerar a energia potencial de uma em relação à outra. Não vai ter forças atrativas e nem repulsivas entre elas dentro desse nosso gás. Certo? Isso aí é a hipótese que a gente está dando para o nosso gás. A gente vai falar também que as colisões são perfeitamente elásticas. Ou seja, quando duas partículas se chocarem, elas não vão deformar e elas não vão perder energia cinética. Ou seja, as velocidades que elas se batem, elas vão... Ela vai ser conservada. Então, a quantidade de movimento aí vai ser conservada e tal. E as velocidades não vão mudar. Certo? Tanto entre partículas, quanto partículas com a parede do recipiente. Além disso, a distância entre essas partículas, entre duas partículas, Entre essas duas, entre duas partículas, vai ser infinitamente maior do que a dimensão delas. E a distância entre essas partículas e a parede também vai ser infinitamente maior do que a dimensão dessas partículas. Ou seja, elas vão ser muito, muito pequenas dentro de um recipiente muito, muito grande. Em que as distâncias vão ser muito grandes, então... Para elas terem realmente uma liberdade de movimento muito grande. Além disso, quando a gente está falando do gás, O gás, ele... Ele não tem volume bem definido. Ele vai ter o volume que tiver o recipiente. Certo? Então, eu coloco um gás numa garrafinha, ele vai ter o volume dessa garrafinha. Se eu coloco ele numa sala maior, ele vai ter o volume dessa sala. Então, o gás, ele vai ter o volume que o recipiente tiver. E aí, como que a gente faz para ter um gás desse jeito? Geralmente, a gente vai tratar com gás em altas temperaturas e em baixas pressões. Certo? E aí, a gente vai falar das variáveis de estado. Então, vamos ver aí. Variáveis de estado. Então, se são variáveis, são... Algumas letrinhas que a gente vai denominar, que elas vão indicar parâmetros que variam desse gás. Se a gente está falando de estado, é de como o... Como o nosso objeto está. Então, se a gente está falando de um gás, o objeto é o nosso gás. Então, a gente está falando de como esse gás está. Então, vai ter coisas que a gente vai conseguir medir, que vão variar. E é isso que a gente vai denominar agora. A primeira coisa é o número de mols. O número de mol, que a gente coloca como N. Que vai ser o número de moléculas desse gás. Então, não dá para a gente trabalhar com uma molécula, nem duas, nem três. Porque é uma dimensão muito pequena. Então, a gente tem que tratar com alguns números mais palpáveis. Com amostras palpáveis. Tipo, 5 miligramas de alguma substância desse gás. De algum gás, de alguma amostra desse gás. E não daria para a gente tratar com números muito pequenos. Tipo, 1, 2, 3. E esse número de alvogrado é basicamente uma proporção. Então, a gente fala que em 1 mol, a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É basicamente como se a gente estivesse pegando uma dúzia. Então, em 1 dúzia, a gente tem 12 unidades. Em 2 dúzias, a gente tem 24 unidades. E agora, em 1 alvogrado, a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. E como que eu vou medir esse número de mol? Você vai pegar a massa desse gás e dividir pela massa molar. Que é a massa de 1 mol. Faz sentido. Você pega a massa total e divide pela massa de 1 mol. E aí, a gente também escreve como M mais eu sou a massa molar. Então, o número de mol, a gente está tratando do número de moléculas desse gás. A outra variável de estado é a temperatura. A temperatura, a gente já falou o que ela é. Ela é uma medida relativa à energia cinética de translação das partículas desse gás. E aí, tem um aspecto importante. Que a gente, antes, quando a gente está falando de calor, a gente estava falando de variação de temperatura. Então, a gente poderia tanto usar Kelvin, quanto grau Celsius. Que eram as mais usuais. Que daria a mesma coisa. Por causa que a variação de temperatura em Celsius é a mesma que em Kelvin. Mas agora, a gente está falando de uma temperatura e não uma variação. Então, a gente está falando só de uma. A temperatura em Kelvin vai ser diferente da temperatura em Celsius. E aqui, nessa parte de gases, a gente usa Kelvin. Kelvin, certo? Porque vai ter algumas constantes que vão ser dadas em Kelvin. Certo? E aí, o volume, eu já falei, o volume do gás é o volume do recipiente. Por causa dessa característica expansiva do gás. Ele expande e comprime com facilidade. E tem algumas unidades que a gente usa. O metro cúbico são mil litros. Um litro é um decímetro cúbico, que é igual a 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. Aqui está errado. Aqui são centímetros cúbicos. Certo? Então, se for nota aí, corre aí que aqui é centímetros cúbicos. Dá para você transformar dessa, para essa, para essa, só usando as propriedades que... Ah, é... Um metro são... São 10 decímetros. Só que não é só um metro. É um metro, por um metro, por um metro. Então, você multiplica esse, esse, esse. Você multiplicaria 10, é... Vezes 10, vezes 10, que daria mil decímetros cúbicos. Então, a gente fica um litro é igual a um decímetro cúbico. E um metro cúbico é igual a mil litros, que é igual a mil decímetros cúbicos. Certo? E outra variável de estado é a pressão. E a pressão vai ser o quê? Vai ser a razão de uma força aplicada perpendicularmente a uma superfície, dividido pela área dessa superfície. Então, a pressão é força sobre área. E aí, a pressão é força sobre área, está aí a fórmula. E as unidades disso vai ser o Pascal, que é igual a um newton por metro cúbico. E... por metro quadrado, quer dizer... E também tem um ATM, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10⁵ Pascal, aproximadamente. Que é igual a um quilograma-força por centímetro quadrado. E isso aí a gente conclui as nossas variáveis de estado. Então, o que a gente vai fazer com essas variáveis de estado? A gente vai usar elas para descrever o estado de um gás. Só que esse gás, ele vai estar em algumas situações específicas. A gente vai fazer algumas transformações com ele. A gente vai mudar esse estado dele. E primeiro a gente vai... Vai falar da lei de Boyle. Então, a gente vai estar falando de transformações com esses gases. E aí, a primeira delas vai ser brincando com essas variáveis de estado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir esses parâmetros dos gases. E ver quando que um varia, quando que o outro varia. Se a gente deixar um constante, o que acontece com os outros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar tratando o mesmo número de mol nesse pedaço aqui. Então, não tem por que a gente tratar do N. Porque o N é o mesmo número de mol. A gente está tratando uma mesma massa de gás. E a massa não muda. Certo? E aí, a gente vai submeter esses gases perfeitos a algumas situações específicas. Na lei de Boyle, a gente vai deixar a temperatura constante. Então, imagina o que a gente está fazendo. A gente pegou aquele cilindro nosso que a gente estava usando. E a gente está com o termômetro lá. E a gente vai olhar esse termômetro e vai ver que ele está marcando a mesma temperatura. A gente não vai alterar ela. E nessa temperatura igual, a gente vai fazer alguns experimentos. A gente vai ver. Fazer assim. A gente vai aumentar a pressão. Então, imagina que tem uma superfície aqui em cima do... Como se fosse uma seringa. Aquela que você pode puxar, apertar ou voltar. É uma seringa que você pode puxar, voltar e tal. E isso causa pressão. Porque você está aplicando força sobre uma área. Em cima do... Na tampa desse nosso cilindro. Então, imagina que eu exerci uma pressão. E aí, eu vejo que quando eu exerci essa pressão, o volume do meu gás diminuiu. Então, se eu aumentei a pressão, eu diminuo o volume. Isso quer dizer que a pressão é inversamente proporcional ao volume pelo gás ocupado. E é isso que a lei de Bolli fala. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante, a sua pressão é inversamente proporcional ao volume pelo gás ocupado, ou seja, o produto da pressão vezes o volume é uma constante. Certo? E aí, ele viu que ele tendo esses dois estados, essa pressão inicial vezes esse volume inicial, dava uma constante. E aí, multiplicando essa pressão final vezes velocidade final, dava uma constante. E aí, a gente cai numa formulazinha, que é o P inicial vezes o V inicial, igual o P final vezes o V final. E a gente tem o gráfico aí. Pode ver aí que quanto mais aumenta a pressão, mais o volume decresce. E aí, essa curva, esse ramo de hipérbole que a gente fala, ele tem um nome específico, que é a isoterma. E você vai ver aqui na imagem, está falando aqui, quanto mais para dentro essa nossa isoterma for, maior a temperatura. E aí, você pode ver mesmo que, você pode ver, pelo gráfico, que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quando o volume está aumentando, a pressão está diminuindo. Quando está diminuindo o volume, a pressão está aumentando. E aí, a gente vai falar da lei de Charles e Gayle Sack. De novo, a gente vai estar brincando com esse gás. A gente vai deixar alguma coisa constante. E vai variar as outras e ver como esses outros parâmetros respondem a essa nossa variação. Então, o que eu fiz agora? Dessa vez, eu mantive a pressão igual. Ou seja, eu não vou apertar esse gás, eu não vou desapertar esse gás. Não vou mexer no embolo. Eu vou deixar no normal. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou aumentar a temperatura desse gás. E aí, quando eu aumentei a temperatura desse gás, eu vi que o volume aumentou. Então, o que acontece? Se eu aumentei a temperatura e o volume também aumentou, eles são diretamente proporcionais. Certo? Então, vai ser o que a lei diz. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica, ou seja, que a pressão é constante, seu volume é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. E quando eu estou falando de temperatura absoluta, quer dizer que eu estou usando a escala absoluta, que é 1 Kelvin. O volume. Então, transformando essas palavras em uma forma, o volume vai ser igual a uma constante vezes a temperatura. Isso é igual a eu dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura. De novo, o que eu fiz? Eu tenho um estado inicial 1 e um estado final 2. Então, eu vejo que o volume dividido por T, eu estou passando T dividido, é igual a alguma constante. Isso vale para o estado inicial, isso vale para o estado final, se é uma transformação isobárica. Então, eu chego na forma, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre V2. E isso também você pode ver no gráfico. O gráfico é uma reta, que tem certa inclinação. E aí você vê que quanto eu aumento o volume, a temperatura também aumenta. Quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. E por que está pontilhado próximo ao zero? Porque o zero absoluto é puramente teórico. Então, por isso que tem esse pontilhado próximo do zero, já que a gente está falando na escala Kelvin. Ó, e aí agora a gente vai falar da lei só de Charles. Então, o que a gente vai fazer? Vocês já estão pegando meio que a ideia por trás do negócio. Dessa vez eu vou deixar o volume o mesmo. Ou seja, eu vou deixar num cilindro que não tem possibilidade dele inflar ou desinflar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão. Ou seja, eu vou dar um empurrãozinho. Na verdade, eu vou aumentar a temperatura, quer dizer, eu vou aumentar essa temperatura e vou medir a pressão. Quando eu aumentei essa temperatura, a minha pressão também aumentou. Ou seja, a pressão, eu vi que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E novamente, a gente já viu isso. Quando uma coisa é diretamente proporcional à outra, quer dizer que uma é igual a uma constante vezes a outra. Então, a pressão é igual a constante vezes a temperatura. Então, eu passo a temperatura dividindo. A gente tem P sobre T. E, peraí, nesse daqui, ao invés de você colocar V, você escreve P. Eu coloquei a mesma imagem sem querer. Então, é P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Lembra dessa daqui. Viu? E daí, a gente vai ter aqui a mesma coisa. Quando eu aumentar a temperatura, a pressão aumenta. Quando eu aumentar a pressão, a temperatura aumenta. Mas aí, ah, eu preciso decorar essa, essa, todas essas fórmulas? Na verdade, você não precisa, por causa que a gente vai estar falando de uma lei geral dos gases. O que aconteceu? Eles foram ver e olhar cada uma dessas. A lei de Charles, a lei de Charles Guilussac, a lei de Boyle. E foi comparando elas e viu que elas não estavam realmente separadas uma da outra. Elas só estavam descrevendo como esses gases estavam se comportando quando submetidos a uma transformação. Ah, e aí, essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês, ela funciona para transformações. Ou seja, eu tenho um estado inicial e ter um estado final em que a massa do gás não muda. Certo? Então, a gente vai estar usando essa aí para falar sobre transformações. Então, imagina que eu tinha uma transformação isométrica. Ou seja, isotérmica. Então, quer dizer que a temperatura inicial era igual à temperatura final. Então, está tudo dividindo aqui. Eu poderia cortar. Ficaria a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Que é exatamente essa daqui. Certo? Ah, e se eu deixar a pressão constante? Então, a pressão inicial é igual à pressão final. então eu posso cortar aqui. Já que está tudo multiplicando e tal, não tem nada somando. Então, eu poderia cortar aqui e cortar aqui. Ficaria o volume inicial sobre o temperado inicial que é igual ao volume final sobre a temperatura final. Que é exatamente essa daqui. E eu posso fazer a mesma coisa. Se o volume é igual, o volume inicial é igual ao volume final. Eu posso cortar aqui. A pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. E agora, se eu não deixar nada igual e eu fazer algumas transformações loucas, sendo que se eu conservo a massa do meu gás. Eu posso fazer? Posso. É só eu saber o estado inicial e o estado final. E aí, se colocar aí, o volume da pressão inicial é tal, o volume inicial é tal, a temperatura inicial é tal, a pressão final é tal, o volume final é tal. Quero saber qual é a temperatura final. Então, essa daqui, a lei geral dos gases, a gente vai usar para transformações desses gases. Então, se você prestar atenção aqui, você não vai precisar decorar essa, essa e a outra. você precisaria saber só isso daqui e aplicar ela nesse contexto. Ah, eu estou falando de uma transformação isotérmica, então a temperatura inicial é igual a temperatura final. Eu posso cortar. E vai simplificando. Isso tudo para não ficar várias formas na sua cabeça e você ter perigo de confundir. Certo? Só que agora, a gente não está falando de transformações. A gente vai querer descrever como que esse gás está. Então, a gente vai querer saber como que esse gás está agora. Certo? Então, a partir dessas fórmulas anteriores, a gente conseguia dizer assim, que a pressão é diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional ao volume. Então, eu teria uma fórmula mais ou menos assim. P, que é igual a K vezes T dividido por V. Certo? Mas também tem uma coisa. Se eu aumentar o número de moléculas nesse nesse sistema, se eu aumentar a massa, se eu colocar mais gás aí, a pressão vai ser maior. Eu vou ter mais 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 gás empurrando essas paredes do meu recipiente. Vai ter uma pressão maior. Então, ele é diretamente proporcional. a gente chegou em uma relação mais ou menos assim. A pressão é igual a alguma constante que a gente não conhece ainda vezes a massa vezes a temperatura dividido pelo volume. mas aí eles viram alguma proporção aí. Porque esse K era um R dividido pela massa molar. E aí, vê aí. Se eu substituir no lugar do K eu colocar R sobre M maiúsculo. Eu vou ter K vezes M minúsculo sobre M maiúsculo vezes T tudo isso dividido por V. E aí, o que acontece? A gente teria o R multiplicando a gente teria o número de mol que é a massa dividido pela massa molar , multiplicado pela temperatura dividido pelo volume. Só que o volume eu passo para cá multiplicando. Então, eu tenho essa famosa equação que é a equação de Clay-Perron que é PV que é igual a NRT. Ele vai descrever o estado desse gás. Certo? E aí, o que acontece? Essa constante universal dos gases é... Mas se você quer achar a unidade dela, se você jogar a unidade nesses outros e fazer do jeito certo, então ficaria Pascal vezes metro cúbico dividido por mol dividido por Kelvin e tal. Mas geralmente a constante vai ser dada e geralmente ela vai estar na forma usual que é 0,082. Certo? Mas geralmente se o exercício não estiver pedindo para você encontrar ela a partir dos outros, ele vai te dar inicialmente. E aí, qual que é a diferença? Quanto que eu uso essa e quando eu uso essa? Essa aqui a gente está falando sobre transformações. A gente tem um estado inicial e um estado final desse meu gás, desse meu mesmo gás. Nesse aqui a gente está falando de um estado desse gás. então aqui está vendo que a gente não está variando temperatura e tal. A gente está preocupado sobre o estado do gás em um determinado momento específico. Certo? Mas pode ser que eu use as luzes em alguma situação? Pode. Se ele te der essas informações suficientes para você achar por exemplo o volume, você teria meio que um volume inicial. Então, vamos supor que o exercício tivesse te dado o volume pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final e não tivesse dado temperatura final nem volume inicial. Mas ele tinha te dado o número de mol, a constante universal, a temperatura inicial e a pressão inicial. Com isso, você conseguiria achar o volume inicial a partir dessa porque você está falando de um estado, somente o estado inicial que você estaria calculando aqui. E aí, com isso, você encontrou o volume inicial, você já tinha a pressão inicial dada, a temperatura inicial também, a pressão final você já tinha, o volume final você já tinha. Então, você conseguiria achar a temperatura a temperatura final aí. E aí, agora, a gente vai usar as definições de gás perfeito para a gente calcular qualquer energia que esse gás vai carregar. Então, como a gente tinha falado no nosso modelo teórico, que as partículas entre si não interagem, então eles não têm energia potencial uma em relação às outras e também não têm energia de rotação em relação a umas às outras, mas elas transladam, elas têm energia de translação, ou seja, elas têm energia cinética de translação. E aí, usando algumas definições, você usa algumas equações, você define velocidade das moléculas de um gás perfeito, velocidade média e tal, e usa aqui a energia cinética é mv², e com isso tudo, você fazendo essas coisas, você chegaria que a energia interna, que a gente chama de U, é igual a 3,5 de NRT, certo? Então, se algum exercício estiver falando sobre energia interna e tal, essa é a forma. Depois a gente vai trabalhar com essa energia interna. Se ele está carregando uma energia interna, ele está carregando uma capacidade de realizar trabalho. E a gente vai falar sobre mais isso, como que a gente transfere a energia desse gás para a gente fazer movimentos. e aí a gente vai falar sobre máquinas térmicas, certo? Então, essa energia interna, você pode também ver como uma capacidade de realizar trabalho, certo? Mas essa aí é a energia interna do nosso gás. E como é energia, a gente está falando em joules. se eu tenho essa aqui energia interna, essa energia interna é de um gás como um todo. Mas eu quero saber só de uma molécula. Ou seja, a gente quer saber energia cinética média molecular. O que você faria? Você ia simplesmente usar aquela relação do K que é igual a constante universal do gás sobre a massa molar. Depois, você ia jogar aqui, você ia ver que você ia conseguir fazer isso e depois dividir pela massa total do gás e tal, você ia conseguir chegar nessa equação, que é 3 meios de K vezes T. essa é a energia cinética média molecular. Esse K a gente chama de constante de Boltzmann. Certo? Então, basicamente é isso. Tem várias equações para a gente falar sobre esses gases, mas a gente realmente precisa saber é essa e a lei de E dos gases e dá para você associar todas essas fórmulas para trás e todas essas esses gráficos e tal. É fácil da gente associar. Então, para não precisar decorar todas essas para trás, olha essa daqui, usa ela, vê para que precisa, tenta jogar ela a seu favor. E aquela equação de K que é PV que é igual a NRT, a energia interna de um gás perfeito, que vai ser bastante importante para a gente tratar em máquinas térmicas, certo? Então, é importante, é um conceito importante. Energia cinética média molecular não é tão importante, mas pode ser que seja cobrado, certo? Então, esse aí, no próximo semana, eu já começo com alguns exercícios sobre gases e depois a gente vai começar direto na termodinâmica já, certo? Então, até a próxima, galera. Tchau. Tchau.